12 horas, 20 minutos, você que está nos acompanhando aí do outro lado, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Nós vamos trazer informações sobre uma suspeita de bomba. Qual das duas, diretor? Vamos para a zona sul ou para a zona sul da capital, na Cachoeirinha, lá na UEA da Cachoeirinha? A Maritana Santos traz os detalhes para a gente dessa suspeita de bomba em uma sede lá da UEA. Coloca na tela, Maritana. Olá, Maritana. Amaral, hoje pela manhã, os alunos da Universidade Estadual do Amazonas, aqui da Cachoeirinha, chegaram para estudar com uma rotina comum, mas por volta de 8h30 da manhã receberam a informação da reitoria de que havia uma bomba no interior do prédio e que teriam que evacuar o local. A informação chegou por telefone. Vou conversar agora com o Cleinaldo, que é reitor da Universidade. Cleinaldo, a informação chegou por telefone. Foi para a Secretaria? Por volta de 8h10 e 8h30 da manhã, a Universidade recebeu duas ligações anônimas informando possibilidade de bomba dentro de duas unidades nossas. Escola Normal Superior, onde encontram-se as licenciaturas, e aqui a Escola de Ciências da Saúde. Imediatamente comunicamos à Secretaria de Estado de Segurança, o Esquadrão Antibombas foi acionado, as escolas foram esvaziadas ordeiramente. Nesse momento, o Esquadrão Antibombas encontra-se fazendo a varredura dos dois prédios. Atitude criminosa, irresponsável, que trouxe prejuízo à comunidade. E, naturalmente, essa ofensa é a toda a comunidade amazonense, não é apenas a Universidade do Estado do Amazonas. E a Universidade do Estado do Amazonas reocupará seus prédios imediatamente, tão logo o Esquadrão Antibombas os libere. Muito bem, os detalhes a gente acompanha no Jornal em Tempo de hoje. O Esquadrão Antibombas está agindo, está trabalhando nesse momento. Como você disse, são duas unidades, o reitor Cleinaldo acabou de falar, as duas unidades, a de Ciências da Saúde e a outra, do Normal Superior, na Djalma Batista 1222. Agora nós vamos ver como foi a terceira edição do Agora é Festa, lá na Zona Leste da capital. Mais de 40 mil pessoas estiveram com a gente em uma grande festa. Marcia Lasma, como foi bom, hein? Foi bom demais, Amaral. A terceira edição na Zona Leste é a quinta e de todas as outras edições que você observa na cidade. A gente vai acompanhar agora. Coloca na tela que eu quero reviver esses momentos. Coloca aí. Uma multidão parou a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Gente feliz. A Zona Leste foi escolhida mais uma vez para sediar a quinta edição do Agora é Festa. Itaúba é, de fato, um lugar que deu certo. A população vem, a população prestigia. O nome do evento Agora é Festa, muito em função do nosso jornal impresso Agora e do programa Agora na TV, que fala com essa comunidade. Então, estar próximos deles é muito bom, muito gratificante. E eles trazem essa alegria, toda essa festividade para a gente. Pessoas de todo canto da cidade foram prestigiar o evento. Festa está top, é a melhor festa que temos na Zona Leste. Teve gente que trouxe a família. Achando ótimo. O carro-chefe do povo amazonense é o forró. Raisson tirou a mãe para dançar. E não é que eles deram um show? Eu trouxe minha mãe porque eu amo muito a mudança. Eu trouxe minha mãe. Já foi meu aniversário, eu trouxe dela. Eu gostei, trouxe ela hoje. É muito legal. Entre os espectadores estava Stephanie, uma fã da apresentadora do programa Agora, Marcia Lasmar. Ela conseguiu tirar uma foto com a jornalista. Achei ela bonita. Os apresentadores do programa Agora contaram sobre, mais uma vez, ter a experiência do contato com o público. A comunidade corresponde àquilo que a gente tenta de alguma maneira fazer por meio do programa Agora, do Agora Impresso, por todos os nossos veículos de comunicação. E é interessante que eu, Marcia Lasmar, já temos um pouco dessa característica. A gente acaba adquirindo isso ao longo do tempo. E toda vez que a gente chega aqui, a gente se enche de muita felicidade em poder interagir com toda essa gente. Quando a gente está lá no estúdio, no programa, a gente olha para uma câmera e a gente acaba interagindo com quem está do outro lado da câmera, que é o cinegrafista, o carlinhos. Então é importante de ver o roxinho, como diz todas as pessoas que acompanham o programa todos os dias. Com certeza, a melhor parte do Agora é festa, a interação da banda com o público, muita dança, forró e, claro, gente animada. Com uma grande estrutura, incluindo o policiamento e o atendimento médico, o Agora é festa também proporcionou ao povo quatro bandas que tocaram o melhor do sertanejo e, claro, do forró. Agora eu amo a cachaça, mulher, ela não pega no meu pé. Todos os artistas agradeceram o carinho do público. A gente está tocando aqui pela quarta vez, essa festa que é super excelente, o pessoal dança muito, curte com a gente aqui e é sempre bom a gente estar aqui fazendo esse som especial aqui para a Zona Leste. É um carinho enorme de estar participando dessa festa mais uma vez, todas as edições que a gente vai vir sempre curtir essa festa maravilhosa. Para mim é uma honra participar dessa festa maravilhosa, fazer parte dessa família em tempo. Para mim é um prazer imenso fazer parte dessa festa maravilhosa. A Zona Leste, como sempre, abraça a balança safona e o xandinho de coração. Só tenho a agradecer a vocês do Agora. Em uma realização do programa Agora e do jornal Impresso Agora, todo o trabalho foi realizado pela equipe do grupo para agradecer o carinho e a audiência. Nós temos uma equipe de 20 profissionais envolvidos diretamente aqui no evento para poder levar para quem está em casa sentir o clima de como é que está a festa aqui na Zona Leste. E é o que eu sempre digo, aqui é a oportunidade que eles têm de se aproximar da gente. Aí vem os apresentadores, vem toda a profissão do programa faz parte também da profissão do Agora é Festa e para a gente é muito gratificante. Com tanto sucesso assim, o público pode esperar mais edições do evento na Zona Leste. Eita, beleza. Eu quero o repeteco do balanço da sanfona que foi muito show. Foi muito show, foi muito legal. A gente está muito feliz e a gente espera outras vezes. Estamos juntos, povo. Alô, Zona Leste, com essas imagens a gente se despede. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Até amanhã. Boa tarde.